Promessa é dívida nesse canal, eu prometi pra vocês a parte 2 da kitnet, mostrando todas as soluções do banheiro e cá estamos. Então olha só, primeira coisa, nunca falei que a kitnet era pequena, são 33 metros quadrados, mas muito bem distribuídos, muito obrigada. Vamos conhecer esse banheiro e vamos entender como que a gente transformou esse banheiro num espaço de guardar um monte de coisa necessária nessa kitnet, sem perder espaço, sem deixar nada apertado, ninguém vai se sentir apertado nesse espaço, eu prometo, vem comigo. Eu não coloquei medidas no outro, falei só a área, né? Eu já tô aqui prevendo o futuro, porque vocês viram que pelo meu look que eu tô trabalhando a cor de gravar na sequência, mas eu tenho certeza que vocês colocaram nos comentários que faltaram as medidas. Mas antes das medidas, vamos ver o espaço, vamos conhecer o espaço. Ao contrário da parte de fora, que a gente aproveitou o piso, a gente não mexeu no piso da nossa kitnet, mas aí dentro não, aí dentro a ideia é a gente deixar tudo no osso e fazer de novo, trocar revestimento, trocar os metais, trocar a bancada, talvez aproveitar o vaso sanitário, mas o restante a gente vai mudar tudo. Então, você tá vendo? É um espaço grande. Você quer medidas? Tem medidas pra você. Então, dessa vez, não faltará medidas. Vamos lá. Ó só, gente. Não faltará ou não faltarão? Não faltará medidas. Não haverá, não faltará. Se fosse o verbo haver, eu tinha certeza que não ia para o que a gente não fala ou não houveram. Mas agora eu fiquei na dúvida aqui. Coloca aí a galera da especialidade do... Seja faltarão, seja faltará, estão elas aqui. O que importa é que a gente tem aqui, ó, 2 metros e 21 neste sentido e 1 metro e 42 neste sentido. Então, não é um banheiro pequeno. Ninguém falou aqui que a gente tava trabalhando uma kitnet apertada. É uma kitnet muito boa que, inclusive, me deu uma porta de 80 centímetros. Que, aliás, justamente pelo fato dessa porta ter 80 centímetros, é que a gente conseguiu usar... Só um minuto que eu vou espirrar. Que espirrou, olha isso. Justamente pelo fato de eu ter essa porta de 80 centímetros, é que a gente conseguiu colocar uma porta pivotante aí. Por quê? Olha só, preste muita atenção. Eu esqueci de fazer a claquete, Alice. Faz no final, então, antes de parar de gravar. Tá bom, tá. Ouvi? Ó, o que que acontece? A porta pivotante, como vocês já sabem, ela gira em volta de um pivô e não de uma dobradiça. O pivô fica aqui assim, ó, a mais ou menos 10 centímetros da ponta do nosso vão. E aí, ó, isso significa que a gente vai ter a porta fazendo esse movimento. Com isso, eu libero com muita tranquilidade este espaço aqui atrás da porta. Pra quê, meus anjos? Pra fazer um armário. Você que acha que em 17 centímetros, veja que aqui tem 17 centímetros. Se você acha que em 17 centímetros não dá pra colocar armário, você está redondamente enganado. Redondamente enganada, querida. Isso, inclusive, era uma solução que a gente usava no nosso primeiro estúdio M4, atrás da portinha do banheiro. A gente tinha um armário de 15 centímetros, sem fundo. Ó, uma dica boa. Você não precisa ter fundo nesse armário. E aí você ganha a espessura do fundo pra colocar rodo, vassoura, tábua de passar. E até um aspirador desses verticais, quer dizer, eu não sei o nome não. Aqui em casa tem um que é uma beleza. Sábado, se é aspirador, faz um sucesso que é uma coisa. E agora você já consegue saber o grande segredo do nosso espaço, do nosso banheiro. Toda essa sequência aqui, eu vou até colocar assim uma outra maneira de representar aqui pra você. Tudo isso aqui, o metro e quarenta e dois da parede e os dezessete centímetros que a gente tem atrás da porta, configura um grande armário que vai de piso a teto e que a gente vai conseguir guardar bastante coisa aí. Então, pra além de todos os armários que a gente tem lá na sala, na cozinha, a gente vai ter também esse armário aqui que é o único armário vertical, completamente vertical do apartamento, fora a parte de quarto, né? Ninguém vai guardar vassoura junto com a coisa do edredom, né? Às vezes pode ser que seja a única solução, mas vamos evitar. Então, aqui, este é a grande sacada desse banheiro. Pra isso, o que a gente tem que pensar? A nossa bancada precisa começar... Deixa eu mudar a cor, senão o povo vai brigar. A nossa bancada precisa começar deslocada também, tá? Então, a bancada, como a gente tem um espaço confortável, a bancada começou deslocada esses dezessete centímetros. Eu preferi fazer uma cubona. Vamos fazer uma cubona. E aí, a gente fez uma grande cuba esculpida no porcelanato. Só que aí, pra gente não ficar com a bancada completamente sem área de apoio, a gente fez o quê? Trouxe uma perninha da bancada pra cima do vaso sanitário. E aí, com isso, a gente tem um bom apoio ali. Parece que não, mas é um ótimo apoio nesse espaço que vai ficar em cima da caixa acoplada do banheiro, tá? E aí, ó, essa distância aqui, ela é significativa. Por quê? Porque eu tenho bem aqui a nossa torneira e esta torneira precisa de um espaço confortável pra funcionar, pra que a gente consiga instalar ela com tranquilidade, tá? Então, essa distância também foi proposital pra que a gente tivesse conforto no espaço da torneira e a gente tivesse uma área confortável de apoio, já que a nossa cuba é bem grande. Antes que eu te mostre as soluções em altura com nossa renderização, quero mostrar um detalhe aqui. O que que eu fiz? Ó, eu fui lá com o nosso scanner, obviamente, que eu não sou boba nem nada, e eu identifiquei que tem alguma coisa, não tenho certeza se é um pilar, mas nos parece, bem aqui. Então, nesse caso, fazer um nicho de fora a fora, como a gente adora fazer, ia ser arriscado, porque a gente podia se decepcionar na obra e ter que encontrar uma outra solução. Então, já partimos de uma ideia diferente, que foi fazer um nicho vertical. Então, em vez da gente ter aquele nicho de fora a fora que a gente gosta muito, a gente fez um nicho vertical. Pra além disso, a gente tem um box bem confortável, aqui a gente tem 81 centímetros. Então, ó, 80 é 81, tá? 81 centímetros. E o espaço, você veja que o espaço, mesmo a gente tomando bastante espaço de armário do banheiro, não é um banheiro pequeno, tá? Então, essa é uma grande vantagem pra gente conseguir encontrar todas as soluções que a gente gostaria. Olha que gracinha que ficou esse banheiro! Eu tô tão feliz com esse banheiro. Olha só, qual foi a ideia? As paredes do banheiro estão todas num porcelanato marmorizado, mas é um marmorizado cinza. E nesse caso, a gente colocou uma peça que é bem polida. Então, a gente não tem polimento no piso, calma! Não é no piso, é nas paredes. A ideia é que a gente tenha essa reflexão mesmo do porcelanato acontecendo nas paredes. Isso vai acontecer em todas as paredes, tá? Mas no piso, não. No piso, a gente vai ter um... Você já vai ver o que a gente tem no piso. A gente tem um porcelanato bem clarinho na bancada. Aí fiz todo um drama, mas é esse o porcelanato do piso. O porcelanato do piso e o porcelanato da bancada são o mesmo. E aí a gente tem essa neutralidade, já que nas paredes a gente vai ter esse marmorizado acontecendo, tá? E aí, dentro do box, a gente vai ter no piso do box e no fundo do nicho, um amadeirado. E aí é bem tranquilo de usar, porque amadeirados, inclusive, no geral, especialmente esses que são em desenho de tábua corrida, são sempre acetinados, então não vai escorregar. E aí a gente vai ter essa carinha. A minha ideia era fazer uma carinha de spa, sabe? Então é um negocinho de um spa. Então a gente tem essa carinha de spa aqui dentro do box. Com esse revestimento que imita essa pedra, esse mármore bem polido. E o nichozinho que tem essas prateleiras pretas. Mira, como é que vai fazer a prateleira preta? Qual o material? Granito. A gente vai botar um granito preto só pra fazer a prateleira pretinha. E por que é preto? Você está se perguntando. E eu te respondo. Porque todos os metais do banheiro são pretos. A gente tem desde o chuveiro até a torneira da nossa bancada, da nossa pia. Dessa vez não colocamos o vaso sanitário preto. O vaso é branco. Que teve polêmica. O vaso sanitário preto é sempre polêmica. E aí o pessoal estava falando. E mira, não faça isso. Não use o vaso preto. Alice está aqui assim. Por quê? Eu te digo por quê, Lidiolã. É importante a gente ver a cor da nossa urina. Que pode identificar a doença. Se você faz o teu vaso preto, não identifica. Entendeu? Mas às vezes o cliente topa e a gente desliga dessa cartão e deixa o vaso preto. Aí a gente... Deixa um vaso branco na casa. Deixa um vaso branco na casa. Bom, numa kitnet que só tem um banheiro, a gente trabalha com a coisa do vaso branco mesmo. Nela inteira. Muito bem. Vamos ver aqui mais um detalhe importante do nosso espaço. A gente... Lembra que eu falei que o armário era de piso a teto? Deu uma pequena mentidinha. Porque não é exatamente até o teto. A gente, pra não ficar um espaço muito pesado, a 25 centímetros do teto... Eu acho que está um pouquinho... Não, está com uns 25 mesmo. 25 centímetros do teto, a gente termina o armário. E cria uma prateleira. Aí a gente tem espaço de colocar adornos. Aí você tem espaço até de colocar uma plantinha pra dar uma vida, tal, verde. Trazer a coisa da trilha da nossa cliente pra dentro do banheiro um pouco. Forcei um pouco a barra agora, mas tudo bem. E agora a gente vê o nosso super armário com portas... Fecha o toque. Ai, deixa eu... Alice, será que você vai brigar comigo se eu fizer uma coisa? Você que não sabe o que é fecha o toque, é isso aqui, ó. Tá dando pra ver. Você empurra e a porta abre. Isso é um fecha o toque. Ó. E a porta fecha. Didática? Não, não é porque vocês queriam que eu mostrasse lá de pertinho. Mas, ai, gente... Eu faço um tour pela minha casa um dia desse. Vocês querem? Coloca aí nos comentários. Se vocês querem que eu faço. Tá? Já que eu vou ficar presa aqui mesmo. Hã? É, eu vou ficar presa aqui dentro de casa mesmo durante os próximos meses. Então, eu faço um tour. Tá? Então, tá bom. Aquela, coloca aí nos comentários e já tá dizendo o que vai fazer. Na sequência do nosso banheiro, que é o que importa agora. A gente tem um detalhe muito importante. No fundo do nosso... Em cima da nossa bancada, nesse espaço aqui. A gente vai ter um armário com espelho. E aí, isso é uma coisa comum. Você tá falando, Emira, o que tem de diferente nisso? Calma. E, além disso, a lateral daquele armário que vai na parede de 1,42 inteira, também tem espelho. Meu amor, o que um espelho em quina faz dentro de um banheiro, você não acredita. A gente vai multiplicar esse espaço aqui, que você não tá acreditando. Esta é uma sacada muito boa pra ampliar espaços. Sempre que você quiser ter uma sensação de que o banheiro, que o espaço é bem maior, experimente colocar um espelho em quina. Vai, ó, ajudar demais. Um outro detalhe. Lembra que eu falei que a gente tinha uma profundidade pra colocar a nossa torneira aqui? Outra coisa que a gente viu também foi, este armário da frente dos espelhos, ele começa acima do nível da torneira. Isso também, de vez em quando, o povo esquece. Aí vai abrir o armário e bate na torneira. Então, por quê? Pra que a gente tenha essa abertura com facilidade e pra que o armário seja mais profundo. Então, esse armário aí vai ter em torno de uns 12, 13 centímetros de profundidade, que pra um armário de banheiro é bastante coisa. Dá até pra colocar aqueles produtinhos mais da galera econômica que compra tamanho família. Entendeu? Dá até pra guardar nesse armário aqui. Lá em cima, então, a gente tem a prateleira no nosso amadeirado. Embaixo, a gente tem armário também pra gente deixar o espaço com um tonzinho ainda do amadeirado lá no, eu ia falar roda-banca, mas era puxador que eu queria falar. O puxadorzinho, a gente tem também um detalhezinho dele no amadeirado que é pra lembrar o piso do box, que é pra lembrar o fundo do nicho e a gente ter uma conexão entre as partes do projeto, tá? Nossa iluminação do banheiro acontece... Tá? O pessoal tá animado ali. Nossa iluminação do banheiro acontece tanto num perfil LED lá no forro como numa fitinha LED na própria prateleira jogando iluminação pro forro. Tem luz pra chuchu. A gente vai, inclusive, poder colocar uma fitinha com um fluxo luminoso até mais baixinho porque a gente tem bastante iluminação. O banheiro tá bem iluminado, tá? E aqui a gente consegue ver na lateral... Peraí que eu acho que eu tenho uma outra imagem que vai dar pra ver melhor a nossa porta. Não tem, não. Tem o reflexo. Tá vendo aqui, ó? Pelo reflexo do espelho, a gente consegue ver o seguinte. Lembra que essa porta, pelo lado da sala, pelo lado do quarto, é um ripado? Pois é, o ripado não se repete aqui dentro, não. A parte de dentro do banheiro é, na verdade, uma parte lisa. Uma porta lisa. Então essa porta vai ter duas faces. Uma face lisa e uma face ripada. Ah, eu tô bem contentinha com esse projeto, gente. Coloca aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, você vai esquecer de dar um like pra mim, que ajuda a gente um monte. E pra você, não custa absolutamente nada. Vou até esperar, como eu esperei da outra vez, vou esperar agora de novo. Vou pegar já uma peta aqui, ó. Que eu vou comer depois, que vai acabar o vídeo. Quando você come a peta, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Pega aí nos comentários o que vocês querem ver no canal, ver os conteúdos de todos os temas, botar a pergunta... Ô, gente, olha só. A Alice tá falando que é pra eu não comer a peta, enquanto eu não perguntar pra vocês. O que vocês querem ver aqui no canal? Coloca aí nos comentários. A gente vai ter mais vídeos da sequência das obras que estão em andamento. Provavelmente, Mirinha, gravidinha, vai ficar mais quieta. Mas a minha equipe maravilhosa vai lá, protegida, filmar pra vocês. Avisem, então, o que vocês querem ver. A gente tá já com este combinado desta live. Depois a gente vê se vai ter outra. Mas, por enquanto, a gente tem uma live, tá? E aí a gente faz essa live acontecer. Vai ser bem legal. Coloca nos comentários o que você quer ver na live. Pra gente também preparar um conteúdo bem bacana. Não ficar só um negócio de tira dúvida. Vai ser um... Dá pra ser uma apresentação de projeto. Então a gente pode pensar como que a gente pode fazer e estruturar esse conteúdo de uma forma bem legal pra vocês, tá bom? O que mais, Alice? Por hoje é só e até a próxima. Tchau. Aí tá boa a peta. Não, Alice. Alice, você tá falando tudo errado, Ana Paula. Alice, Alice, não faltará medidas ou não faltarão medidas? Não faltará medidas ou não faltarão medidas? Não faltarão. Falei. Ou meu voz... Não tem um negócio do faltar parecido com o verbo haver, não, gente? É o haver. Então, pois é. Não tem uma similaridade? Eu tinha uma saco de que tinha uma similaridade. Ela disse que eu tô certa, então... A crítica, por favor. Obrigada, Ana Paula. Eu acredito que eu tô certa. E aí... Não, não... O que é isso?